O que é o Travês Dudu? O William, o William, bota a bola na rede, é do Verdão! O Dudu reapareceu pra dominar, pra tirar do zagueiro, pra rolar na grande área, passe açucarado, e aí o William, o matador de canhota, meteu no cantinho pra colocar a bola na rede, pra fazer a festa do Verdão em Porto Alegre. Tem gol do Palmeiras no campeonato brasileiro, o William para a direita, ele vai pra marcar o segundo, invadiu, o goleiro saiu, bateu, é gol! É gol, que felicidade! É do Palmeiras de novo o William! É o segundo do Verdão, quem sabe pra liquidar, num contra-ataque mortal! A inversão de jogada do Johan, lá pro lado esquerdo, pra William! O Leonardo não cortou, o William, dominou, invadiu a grande área, na saída do Marcelo Groi! Categoria, calma, categoria sobrando, no cantinho esquerdo, o William coloca a bola outra vez na rede, para fazer a festa do Verdão em Porto Alegre! É o segundo gol do Palmeiras no jogo, faltando 3 minutos para terminar, Verdão 2 a 0, o William, de novo o William, Palmeiras 2, Grêmio 0, Marcelo Groi, essa!